O Flamengo está escalado para o desafio do jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Uma escalação coloca o Flamengo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, como volante, está jogando muito bem. Pulgar, Dela Cruz, Gerson Luiz Araújo e Carlinhos. Com essa formação aqui, é curioso, né? Porque mesmo muito desfalcado, esse Flamengo ainda é muito forte. E se souber segurar, ter ali uma constância física na altitude contra o Bolívar, consegue tranquilamente levar a classificação para as quartas de final contra a equipe do Bolívar em La Paz. O Flamengo perdeu no último jogo o Gabigol e Pedro da Copa Libertadores. No fim de semana, a Rascaeta se machucou contra o Botafogo. Alan e Wesley também estão fora, além de Vinha e Cebolinha que estão fora, inclusive, da temporada. O Flamengo ainda é muito forte, embora sua torcida fale de reforços e tudo mais. Mas ainda é um time muito bom. E aí eu te pergunto, quanto vai ser esse jogo? O Flamengo vai ganhar, o Flamengo vai empatar o jogo, o Bolívar vai vencer, mas o Flamengo vai passar. Todas essas possibilidades você palpita na KTO, cupom Browning com 20% de bônus.